Na sequência da informação meteorológica emitida ontem à tarde, apontando para a formação de um sistema de baixa pressão junto à costa ocidental africana, nas proximidades de Guiné-Equatorial, com forte probabilidade de evoluir para uma depressão tropical, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica fez esta tarde a atualização dos dados. Segundo a Diretora Nacional de Meteorologia, Sueli Gonçalves, as condições ainda são propícias à formação de depressão tropical, mas não passará sobre as ilhas e sim a sul do arquipélago, pelo que deverá haver ocorrência de chuva nas ilhas de Sotavento esta noite e na madrugada desta quarta-feira. Com os dados já atualizados, informamos que o sistema encontra-se localizado a mais de 200 milhas a sudoeste da costa da Guiné, apresentando condições propícias para o seu desenvolvimento enquanto desloca-se ao sul de Cabo Verde, afetando as ilhas de Sotavento durante a noite do dia 31 de agosto e madrugada do dia 1 de setembro. A deslocação desse sistema poderá ser acompanhada de ocorrência de precipitação, intensificação do vento em torno dos 40 a 60 km por hora e agravamento do estado do mar. As condições já não favorecem a formação de uma depressão tropical ainda na nossa região? Assim como tinha informado, as condições ainda são propícias para o desenvolvimento de uma depressão tropical, mas essa depressão tropical não irá passar sobre Cabo Verde, mas sim ao sul de Cabo Verde. Já a seguir está previsto um outro sistema também que vem em direção ao arquipélago, não é? Sim, sim. Espera-se a formação de um sistema de baixa pressão associado a uma onda tropical movendo-se em direção ao arquipélago a aproximadamente 10, 20 km por hora. Esse sistema poderá condicionar o estado do tempo nos dias 2 e 3 de setembro, com ocorrência de precipitação de intensidade variada, intensificação do vento e consequente agravamento do estado do mar. Contudo, amanhã será emitida mais uma informação metrológica, com informações mais atualizadas, sobre o sistema. Tanto fica atualizada a informação, a depressão tropical já não passará sobre as ilhas de Cabo Verde, mas há possibilidade de chuvas ainda nesta noite, na madrugada desta quarta-feira.